DJ Rubi tá hoje, DJ Rubi tá aí Você vacilação, vai na motivação Pede força pra Deus, não esquece dos seus Foi lembrar daquele moleque que tanto correu atrás Falador dizendo, daí esse não sai Hoje querem saber, o que eu fiz pra ter Aquele meu apelo ainda vai Tanto me incomodou, aquela falação Hoje meu grave que incomoda, estremecendo o seu botão Graças a Deus, o tempo bom chegou Vou pegar o de pá, que é pra comemorar Que o tempo ruim passou, e hoje é só curtição Com os que apoiou Vou pegar o de pá, que é pra comemorar Que o tempo ruim passou, e hoje é só curtição Com os que apoiou E o dedo do meio, é pros que só criticam E o dedo do meio, é pros que só criticam Você vacilação, vai na motivação Pede força pra Deus, não esquece dos seus Foi lembrar daquele moleque que tanto correu atrás Falador dizendo, daí esse não sai Hoje querem saber, o que eu fiz pra ter Aquele meu apelo ainda vai Tanto me incomodou, aquela falação Hoje meu grave que incomoda, estremecendo o seu botão Graças a Deus, o tempo bom chegou Vou pegar o de pá, que é pra comemorar Que o tempo ruim passou, e hoje é só curtição Com os que apoiou Vou pegar o de pá, que é pra comemorar Que o tempo ruim passou, e hoje é só curtição Com os que apoiou E o dedo do meio, é pros que só criticam E o dedo do meio, é pros que só criticam DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas